A preocupação dos brasileiros é com o sistema prisional. A quantidade de pessoas que está encarcerada é preocupante. Superlotação dos presídios, crise no sistema prisional, possibilidade de conflitos. Governo federal preocupado com o assunto entra na discussão. Idélio Rocha, direto do Distrito Federal, direto de Brasília, correspondente da TV Cidade Verde, tem informações para nós e participa com a gente agora, direto da Capital Federal. Boa tarde, Idélio Rocha. Boa tarde, Joelson. A novidade nessa área é que na última sexta-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, esteve reunida com presidentes de Tribunais de Justiça de todos os estados para discutir a informatização de dados sobre a população carcerária do país, que ainda é desconhecida de todos. É o que a gente vai conhecer, vai ver agora. O senhor faz ideia de quantos presos existem no país? Olha, para falar a verdade, eu não tenho a mínima ideia de quantos presos hoje existem nas cadeias do Brasil. Não faço a mínima ideia. Gostaria até de saber. Não. Eu sei que tem vários presos, as cadeias estão lotadas, não tem mais nem espaço. Aliás, o Brasil está perdido, né? Não, não tenho nem ideia. Não sei. Eu sei que as cadeias estão muito cheias e eu sei que está tendo esse problema aí dos presos estão lotados, está tendo essas rebeliões, mas não tenho nem ideia. Ninguém sabe qual a população carcerária brasileira. Nem o Ministério da Justiça, nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Conselho Nacional de Justiça. Mas essa realidade deve mudar em breve com a criação do Cadastro Único Nacional de Presos. O sistema começa a funcionar agora em agosto e em setembro deve ser instalado no Piauí e nos demais estados da federação. O objetivo do sistema é dar mais transparência e agilidade aos processos penais. Permitir o monitoramento da situação do condenado em tempo real por qualquer tribunal de justiça do país e saber sobre o cumprimento das penas e sobre os benefícios e progressões do regime. Com o cadastro, cada preso vai ter uma espécie de RG próprio, nacional, e a partir dele, será possível se conhecer, enfim, a população carcerária brasileira. Atualmente, existe apenas uma estimativa sobre o número de presos no país, que sugere uma população superior a 600 mil pessoas. A deficiência no sistema penitenciário é estimada em cerca de 250 mil vagas. Há superlotação em todas as unidades da federação. A média do déficit no país estaria em 66%, um pouco acima da média estimada para o Piauí, que é de 61%. Se essas estimativas aí estiverem corretas, a situação do Piauí nem é tão grave quanto a registrada em outros estados. João Elson?